Chega a informação de que Jair Bolsonaro está eleito presidente da república A corrupção, os privilégios e as vantagens precisam acabar Esse momento não tem preço Pretendo beneficiar o filho meu, sim, pretendo Se eu puder dar um filho meu, meu filho dou Eu não vou esperar fuder minha família toda Porque eu não posso trocar alguém da segurança na ponta da linha que vai trocar Pode trocar o chefe? Troca o ministro Semana que vem eu acho que a gente já começa a proposta tributária também A administrativa vai a semana que vem O presidente vai a semana que vem E vamos entrar também semana que vem, já começamos a entrar pra tributária Acabei de indicar o senhor Augusto Aras para chefiar o ministério público federal Eu não quero acabar com a Lava Jato Eu acabei com a Lava Jato Porque não tem mais corrupção no governo Se eu fosse pensar politicamente, é muito melhor o Lula Souto O Lula Souto vai reviver aquele sentimento antipetista Que uniu todo mundo nas ruas pra tirar Dilma Rousseff E se tiver que votar pra resolver o Lula no processo, que vote No meu caso particular, pelo meu histórico de atleta Não precisaria me preocupar Nada sentiria ou seria Quando muito acometido de uma gripezinha Ou resfriadinho Eu acho que não vai chegar a esse ponto Até porque o brasileiro tem que ser estudado Ele não pega nada O cara pulando em esgoto ali, sai, mergulha Eu não sou governo Não sou governo Todos nós vamos morrer um dia Tem que deixar de ser um país de maricas A pressa da vacina não se justifica Porque você mexe com a vida das pessoas Vai inocular algo em você Pra que essa ansiedade, essa angústia? Ninguém vai tomar tua vacina na marra não, tá ok? Procura outro pra pagar tua vacina A denúncia de cobrança de propina no Ministério da Saúde Pra comprar vacinas Agravou ainda mais a crise no governo Um dólar a mais de propina em cada dose de uma outra vacina É uma pativaria Folha... Cala a boca, não te perguntei nada Cala a boca, cala a boca O Centrão, o nome é pejorativo Eu sou do Centrão Quem vende a alma ao demônio Aprende que o capeta cobra com juros